Olá, vamos acompanhar a partir de agora as notícias da Diocese do Estado do Piauí com mais um Boletim do Regional. A cada dois meses realizado um encontro de acompanhamento com seminaristas da Diocese de Picos em Teresina. No último dia 14 de maio, Padre Edivaldo Santos, promotor vocacional diocesano e Dom Plínio Luz estiveram no Seminário de Filosofia Dom Edilberto de Quimborg. Dom Plínio Luz, bispo diocesano de Picos, realizou a celebração do Sacramento do Crisma na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Tainópolis, e na Comunidade Conceição, no município de São João da Canabrava. No domingo, dia 16 de maio, na Missa da Solenidade da Ascensão do Senhor, foi realizada a coroação do Divino, dentro dos festejos do Divino Espírito Santo, que ocorre todos os anos na Paróquia de Nossa Senhora da Vitória. A festa teve como tema, recebereis o Espírito Santo e serei minhas testemunhas até os confins da terra. Por medida de segurança, este ano não houve procissões e nem a visitação dos fiéis no Santuário do Divino, por conta da pandemia. A comunidade paroquial de Nossa Senhora Aparecida, em Alvorada do Gurgueia, acolheu seu novo pároco, Padre Isaías Silva, em substituição ao Padre Márcio Reis, que foi transferido para a cidade de Santa Filomena. A missa de posse aconteceu no dia 15 de maio, na Igreja Matriz, e foi presidida pelo bispo diocesano de Bom Jesus do Gurgueia, Dom Marcos Tavoni. Desejamos ao Padre Isaías que Deus abençoe grandiosamente essa nova missão. A Diocese de Parnaíba esteve em festa pelos 13 anos de ordenação episcopal de Dom Juarez Souza, celebrada no dia 17 de maio. Parabéns, Dom Juarez! Louvamos a Deus pelo seu sim e pedimos saúde para bem guiar o seu rebanho. Essas e outras informações você acompanha no site cnbbne4.org.br. Por hoje é só. Até o próximo Boletim do Regional.